Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo que está acompanhando esse vídeo especial aqui sobre o primeiro dia dos desfiles, dos mini desfiles que aconteceram na cidade do samba na noite dessa sexta-feira e acabou por volta de 4 da manhã, já de sábado, já primeiro falando do público, um evento com ingressos populares, o primeiro loja estava R$ 30,00, ou seja, R$ 15,00 por dia, o pacote era R$ 30,00 e acho que o primeiro dia ficou vazio, não sei se foi porque foi sexta-feira, espero que hoje, sábado, a gente consiga estar com o público melhor, porque é um valor acessível e acho que merece o evento, é um evento muito bem feito, muito bem organizado, é um evento para sambista, evento que a gente já tem uma prévia do que a gente vai encontrar nos ensaios técnicos e, claro, no desfile. Falando da pista mesmo, dessa vez a galera fez quase uma arquibancadazinha, uma frisa e as torcidas ficaram ali com bandeirinha, pelas fumaças, as escolas usaram fogos, né? No palco, os sambas de esquenta, os sambas antigos, clássicos da escola, e depois eles iam para a pista e lá transcorria o mini desfile. E aí vamos começar falando da primeira escola, o Pôr da Pedra, que abriu, né? Tigre de São Gonçalo está de volta ao Lula Especial e surpreendeu, né? Não surpreendeu, segundo a nossa equipe, até que está acompanhando os ensaios de rua em São Gonçalo, não surpreendeu a gente, porque a gente vem acompanhando isso nos ensaios de rua, né? Porta Pedra, a gente tem um dos melhores sambas do Carnaval de 2024. É pouco falado, mas é um grande samba, é um sambasso, e isso impulsionou a participação do Tigre. Vantuir cantando muito, muito mesmo. Bonito ver o Vantuir assim, com vontade, com raça. E a nossa equipe frisou, e depois vocês vão ver isso nas matérias e tudo mais, a comissão de frente do Júlio Escapim foi com um figurino especial para o mini desfile, ou seja, dando carinho, dando respeito ao público. E a escola, né? O casal Rodrigo e a Denadir passando muito bem. A escola não estava muito grande, mas usou o número que é permitido, né? Que aliás, ela tinha permitido de componente. Não estava tão grande, mas mesmo assim não cometeu nenhum erro grave. O principal nesses mini desfiles, né? Para a gente analisar ali, é o samba, né? É o samba, é o canto, é a bateria. E isso o Tigre foi muito bem, mostrando que deve fazer um grande desfile em 2024, uma grande abertura. Eu ouso falar que vai ser melhor que a abertura do Império Serrano em 2023, que já foi uma abertura que a gente falou que o rebaixamento do Império foi injusto. E acho que o Porto da Pedra vai fazer uma abertura espetacular. Está prometendo muito isso. A segunda escola a pisar na pista lá da cidade do samba foi a Beija-Fla de Nilópolis, né? É até estranho a gente falar que a Beija-Fla é segunda, ela vai ser a segunda a desfilar no domingo de carnaval. Mas a escola de Nilópolis, ela é uma escolona, né? A gente sabe disso, todo mundo que é sambista respeita, e respeita muito o pavilhão nilopolitano da Beija-Fla. São sambistas de DNA claro de samba mesmo. E a Beija-Fla, ela que escolheu um samba diferente do estilo que ela vinha escolhendo nos últimos anos, a Beija-Fla sempre vinha escolhendo grandes obras, portanto, sempre como uma das melhores obras do carnaval, escolheu um samba mais alegre. O que não quer dizer que também não poderia ser bom o samba, né? Mas que gerou discussão, e eu me coloco nisso também. Mas a escola cantou demais. Cantou demais. Neguinho está feliz, está radiante com esse samba. A gente tem que valorizar isso, gente. É um direito da escola tentar mudar. E é assim, quem não ousa não vence, né? Marcos Falk já falava isso, quem ousa vence. E a Beija-Fla está ousando. Está deixando uma fórmula que seria certa para ela ter os 40 pontos, para ela brigar para ter um dos melhores sambas do ano. Eu me lembro que a parceria do Léo do Piso já era cotada a esse, já nos últimos carnavais também, e deu nota para a Beija-Fla, né? E ela optou por um samba para deixar a escola mais solta, mais alegre. É válido. Vamos ver como é que vai fluir na avenida, nesse processo todo ainda de ensaios de rua, nos encontros de quilombo, ensaios de quadra, enfim, no ensaio técnico da Sapucaí e no desfile. O que eu posso falar de ontem na Cidade do Samba é isso, que a escola cantou muito. A escola tem quesito chave, né? Casal, Claudinho e Selminha. A bateria da Beija-Fla é um orgulho para a escola, né? O nosso colunista, o Fred Ferreira, ele falou para mim, Alberto, a bateria da Beija-Fla vai brigar por prêmio no Carnaval de 2024. Está muito bem e está impulsionando o samba também, e é verdade. A comissão de frente trouxe os componentes com adereços, fez coreografia, a escola lembrou da situação que está vivendo no Maceió. Pode ter um grande desastre ambiental aí, né? Uma cratera até que... Só vocês olharem as notícias, a situação está um pouquinho complicada, mas a escola lembrou no microfone de duas vezes o diretor de Carnaval. O que eu acho que ainda falta para a Beija-Fla, e a gente foi muito mal acostumado, às vezes, a própria diretoria da Beija-Fla, os integrantes da Beija-Fla cobram muito, né? A torcida da Beija-Fla hoje cobra muito, porque é um padrão de excelência, né? A Beija-Fla ficou muitos e muitos anos nesse padrão de excelência. Então, eu acho que ainda ela não alcançou isso novamente. Ela está buscando, está resgatando. No 2022, ela foi vice-campeã. A Beija-Fla, em 2023, eu acho que ela não conseguiu ir tão bem, mas voltou nas campeãs, mas até parece pouco para a Beija-Fla, mas a disputa hoje está muito elevada. E nessa disputa elevada, a Beija-Fla acaba passando como uma boa apresentação. Não ainda espetacular, mas isso também a gente tem que ver no processo, né? O pré-Carnaval também é um processo de trabalho, e eu acho que a Beija-Fla tem para trabalhar e tem vontade. O que eu percebo nos integrantes da Beija-Fla é muita vontade de fazer melhor. Então, isso é legal e vamos ver o andamento do trabalho da escola. A terceira escola a se apresentar foi o Salgueiro, que para mim, logo que acabou a final de samba, eu falei isso, né? É o samba do ano, né? E isso até o Carnaval pode mudar, pode se manter. No Carnaval pode mudar e pode continuar. Mas eu tenho que falar que o Salgueiro deu um sacode. Nossa equipe cravou isso, de um sacode dado na cidade do samba do Salgueiro. Emerson Dias cantando demais. Às vezes as pessoas questionam o Emerson, e aí está aí, é mais uma resposta do Emerson. Já deu uma resposta no Carnaval 2023, com harmonia com o carro de som do Salgueiro, 40 pontos, um trabalho espetacular do Alemão do Cavaco também. O carro de som do Salgueiro é um dos melhores do Carnaval. Muito talento reunido ali, cordas e tudo mais. E o Salgueiro tem muito quesito, né, gente? O Salgueiro, quando começa com o Patrick, já a apresentação dele na cidade do samba, no Indies Filho, já poderia ser de uma comissão, de uma escola, talvez da série Ouro, ou até do especial, se não quisesse usar o tripé, aquele show e tudo. Foi muito bonito, vocês podem ver no vídeo aí da apresentação do Salgueiro. O Salgueiro é um casal de Mestre Sali Porta Bandeira, Sid Clay e Marcela, um dos melhores do Carnaval. Então, quando não acontece nenhum imprevisto, quando não tem nada, eles são espetaculares. E quando tem, eles são ótimos. Então, o Salgueiro está muito bem servido de casal, o Salgueiro muito bem servido de bateria, que vem colecionando notas máximas. O Guilherme, nosso parceiro aqui do Fala Galera, até achou que estava um pouquinho acelerado, eu já não acho não, acho que estava perfeita. O Salgueirense cantou muito, eu já tinha visto isso no primeiro ensaio de Rua do Salgueiro, na última quinta-feira. O samba está, sim, na boca da comunidade. Tem que ajustar algumas coisas ou outras do canto, da letra. Às vezes, a comunidade canta algumas partes erradas. E isso é normal, gente, nessa altura do campeonato. Às vezes, até no dia do desfile. Três mil pessoas acabam cantando uma coisa errada, outra ali. Mas isso, a escola pode ir trabalhando. Com certeza está. Salgueiro, muita gente fala, não, o Salgueiro está sem dinheiro, o Salgueiro está mal. Que mal! Quem olhou o mini desfile do Salgueiro, até a gente estava brincando com o presidente André Vaz. A escola está milionária. Um tripé que poderia ser uma alegoria de uma escola desfilando no Carnaval, até da série ouro. O Salgueiro tratou com muito carinho e muito respeito esse mini desfile. Entrou para mostrar que é a Academia do Samba e queremos o décimo título, o sonhado décimo título do Salgueiro. E acho que é muito bonito isso, essa relação com o público, do salgueirense com o público. O Salgueiro precisa disso. Eu acho que muita gente fala que o mini desfile vale para quê? Eu acho que, por exemplo, para o Salgueiro vale para botar o ânimo da escola ainda mais lá no alto. Para nos ensaios de rua, contaminar positivamente ainda mais a escola para ela estar sendo bem falada, falada positivamente o ano inteiro, nesse pré-carnaval, e chegar na hora e cumprir. Salgueiro, depois de muitos e muitos anos, ficou fora do Sábado das Campeães, 2023, e agora quer voltar e quer voltar lá em cima brigando pelo título do Carnaval. Tem muitas condições disso. E pode fazer sim. Então fica o destaque gigante do Salgueiro, o sacode do Samba e Enredo. Se provou. Já no primeiro teste, são vários testes até o de fim, como já venho falando isso para vocês. mas se provou nesse primeiro teste. A quarta escola foi a Grande Rio. E a Grande Rio, gente, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente analisa a Grande Rio, porque ela tem um padrão de excelência, que foi aquele padrão que fez um dos desfiles mais históricos do Sambódrom em 2022. O melhor do século, sem dúvida, para mim, o Exu. a Grande Rio tem um estilo já do Evandro Malandro com o Fafá na levada do Samba, no andamento do Samba, na bateria, que para mim é muito confortável, é gostoso de ouvir a Grande Rio. Então, nos últimos três mini-desfiles, nos últimos três anos de mini-desfiles, toda hora todo mundo fala, a Grande Rio tem que tomar cuidado, tem que botar o Samba mais para frente, a bateria mais para frente, porque senão vai arrastar nada. É o estilo da Grande Rio, e isso vem sendo reconhecido pelos jurados. Fafá é um dos melhores mestres de bateria do Carnaval, e Evandro canta muito. O Evandro Malandro, ele é aquele cantor hoje do Carnaval que nem precisa fazer esforço para cantar. O carro de som, o Lucas, nosso repórter, falou isso. Dá para ouvir violão de sete cordas, dá para ouvir carmaquinhos, dá para ouvir tudo, dá para ouvir todos os cantores. É também um dos ótimos carros de som do Carnaval, uma galera muito boa. E a Grande Rio, como eu falei, tem crescido. O casal, o Daniel e a Taciana, dançando muito na cidade do Samba, mas muito mesmo. Eu considero um dos melhores casais do Carnaval, o Carioca. Hélio e Bete Bejani, sempre fazendo coreografias bacanas, na condição de frente. Deve ter já muita coisa ali do desfile, mas muita coisa eles também já guardam, mas eles sempre brindam ao público com muito respeito, no nível que eles são de excelência do coreógrafo. Eu acho que a comunidade cantou muito. Não é um sacodão. Esse estilo da Grande Rio não é para isso. É um estilo para cantar, para se divertir. A Grande Rio estava alegre, estava solta. E eu sei que é isso que eles querem. A Grande Rio tem um grande enredo. A Grande Rio tem dois artistas geniais, o Bóli e o Haddad. E se ela está muito calada, se ela está assim, não esqueçam da Grande Rio. Porque ela é muito forte e vai vir muito forte. Eu gostei muito da apresentação da Grande Rio. Repito, não é no nível do sacodão, mas tirando esse nível, que seria um décimo a mais, um décimo a menos, a Grande Rio, para mim, passou muito bem, muito bem mesmo. A quinta escola é a Unesco da Tijuca. E aqui eu vou fazer um parêntese. A escola mesmo, conversando com o Marquinho Marino e tudo, sofreu muito com o som mesmo, do carro de som. Logo que começou, sumiram os auxiliares do Ito, a voz. Só estava saindo o Ito, para quem estava de fora ali, já na pista um pouquinho mais à frente da bateria. O Ito tentando, mas não estava conseguindo suprir o que a Tijuca queria e estava precisando. Não foi uma apresentação do nível que a Tijuca já fez em outros carnavais. Eu acho que a Tijuca foi o Carnaval de 2024. Ela se reforçou, ela trouxe o Ito, Melodia, ela trouxe o Marquinho Marino para a direção de Carnaval, ela trouxe o Grande Alexandre Lousada, ela já trouxe a Lucinha Nobre, ela já tinha uma base com o Sérgio Lobato na comissão de frente. Mas eu fiquei, não sei se decepcionado, eu fiquei talvez mais decepcionado do que preocupado, porque a Tijuca não fez nenhum saio de rua ainda. Ela vai começar agora, na quinta-feira, dia 7. Então, ela ainda está começando o processo dela de trabalho para o Carnaval de 2024. Então, a gente tem que ter calma nisso também. Mas eu que já vi a Tijuca cantar muito, o site carnavalesco, nos anos 2010, uma vez botou lá, Tijuca é o novo rolo compressor que a gente usava muito para beija-flor. O Laila até reclamou na época comigo. A Tijuca cantava demais. Eu acho que cantou muito em 2002. cantou em 2003, mas podia ter cantado mais. E ontem, não. Eu acho que a Tijuca ficou devendo no canto. Espero que agora, nos ensaios de hoje, a escola entre rasgando. O samba, bem verdade, não é cotado ali no meio. Não vem sendo tão elogiado assim, mas eu acho que dá para render ainda. A Tijuca tem uma missão de trabalhar e muito. E eu sei que conheço muito o Marquinhos Marino, conheço muito a escola, que eu sei que ela vai trabalhar. Eu sei que eles identificaram que poderia ter sido muito melhor esse mini desfile da Tijuca. Eu vou louvar a organização da escola. Levou um tripé muito bonito, acho muito legal ter esse cuidado. Tem que louvar muito a Lucinha Nobre, como dançou. Gente, falar da Lucinha, uma hora ou outra, como qualquer artista do Carnaval, como qualquer pessoa, a gente vai errar e acertar. E a Lucinha, ela muito mais acertou do que errou na carreira dela. Ela é brilhante. Um dia, quando ela parar, a gente vai falar assim, o Carnaval tem que ter orgulho de ter tido uma porta-bandeira como a Lucinha Nobre. E eu acho que é muito importante ela estar do lado do Matheus, que é um jovem. Já vai para o segundo ano dele, já não é mais novidade, mas ainda tem um nível de diferença muito grande do talento todo dela e ele que ainda está se formando. Então, acho que é importante tudo o que ela está passando para ele. E a Lucinha realmente ontem mostrou que é um dos grandes destaques do Anil da Tijuca para o Carnaval de 2024. Fica essa questão da escola precisar cantar mais, da escola entrar rasgando, mordida mesmo, o Borel tem que entrar mordido. Como eu acho que, por exemplo, a bateria está, depois das notas do Carnaval de 2023, acho que a bateria vai brigar para recuperar sua nota máxima. A Tijuca precisa disso. como tem a Comissão de Frente, que hoje acho que é um quesito seguro de dar nota para a União da Tijuca, que é um trabalho muito bem feito e competente. Gente, e aí a gente fechou, né? A primeira noite de mini desfiles com a atual campeã Imperatriz Alpoudinense. E aí é para louvar, elogiar, enaltecer do início ao fim. A Rainha de Ramos. Impressionante o que a Imperatriz vem fazendo. Eu já venho colocando, nesse início de temporada de ensaio de rua, os ensaios da Imperatriz como os melhores do Carnaval de 2024, até agora. Tem outros grandes ensaios, a gente vem falando isso muito, a própria Viradona Amaral Peixoto, a gente já falou lá no Encontro com Pilombos, Pilombos, a Vila Isabel, a própria Grande Rio sempre faz grandes ensaios em Caxias, mas tem que falar dessa escola Imperatriz, a mudança realmente que aconteceu na Imperatriz. É uma nova Imperatriz, eu nunca vi uma Imperatriz assim. Acho que nem para o Carnaval de 2023, quando ela foi campeã. Ela estava nesse nível tão espetacular que ela está. O Pitty de Menezes, intérprete da escola, incrível o trabalho do Pitty, incrível o trabalho do mestre Loro. Um trabalho de excelência mesmo, que dá orgulho para a gente sambista de a gente ter dois grandes artistas populares que conduzem assim o trabalho deles. É muito emocionante o que vem fazendo essa dupla da Imperatriz. Outro dia eu falei isso, o Pitty e o Luno formam o Bebeto e o Romário da Copa de 1994. Quem não conhece, vai lá no YouTube e bota para pesquisar como era a dupla Bebeto e Romário. É impressionante. A Imperatriz apanhou calada, campeã do Carnaval, escolheu a junção dos sambas na final. Até eu fiquei revoltado. Acho que quase todo mundo ficou. Apanhou calado, ouviu o Frankenstein e tudo mais. E não sei se calou a boca, porque acho que a escola nem está mostrando isso. A escola está feliz. A escola está feliz. E quem está do lado de fora está feliz em ver a Imperatriz assim. Eu, em 20 anos de cobertura, como jornalista de Carnaval, já no site Carnaval, acho que há 16 anos, desde que a gente criou o site, nunca tinha visto a Imperatriz assim, nessa relação com o público. Que coisa bonita. Claro que ser campeã ajuda demais. Mas, muita gente falou depois do Carnaval de 2003, a Imperatriz ganhou pelo Leandro Vieira. Grande artista, gênio. Mas o que a gente pode falar de ontem é que a Imperatriz, se ganhar, se for bique, não vem desde 2008. A Beija-Flor foi a última, em 2007, 2008. Que é muito difícil. Mas, se vier esse bicampeonato, ela pode falar que o casal ajudou muito. Felipe e Rafaela dançaram demais. estão chegando, voltando naquele nível de excelência que eles tinham, depois que se separaram. Marcelo Mizaritz, pelo que estamos falando, e ele quer muito isso. Acho que vem uma grande comissão. O trabalho da roupa do figurino dado no ministério, muito bonito isso. E o componente da Imperatriz, cantando demais. O Vai Clarear é impressionante como a escola canta. Mas acho que é todo o conjunto da Imperatriz. A Imperatriz que, na sua gestão, mostra um trabalho impactante, um trabalho de mudança mesmo da escola, do jeito da escola de ser, abrigando mais as pessoas, as pessoas gostando de ir na Imperatriz, gostando de viver o clima da Imperatriz. Escola com social, incrível. E, na segredo, a Imperatriz mesmo diz que se espelhou muito na Viradora, que também é esse nível de excelência. e, por isso, até que as duas hoje, para mim, são os cintestes que estão ali, vão, nos próximos anos, estarem brigando para a parte. E, claro, vão entrar outras, a Vila, Grande Rio, a Deja Flor, Salgueiro, Portela, Mangueira, enfim. Mas essas duas, que não estavam nos últimos anos, e elas estão. A Viradora ainda com mais tempo dessa gestão, a Imperatriz com menos tempo, mas já com muitos avanços. Impressionante o trabalho da Imperatriz, um sacode mesmo, uma apresentação magistral na cidade do Samba. Você, componente griselense, segmentos da Imperatriz, direção, devem estar de alma lavada pela apresentação que foi na cidade do Samba. Gigantesca, gigantesca. E pela promessa que o presidente Kátia fala, João Drummond fala, maior apresentação, maior desfile da história da Imperatriz que vem aí, maior conjunto alegórico, parece que é uma coisa grande mesmo. Além de tudo isso que a gente falou, do tratamento dado aos segmentos e tudo que está vindo aí pela Imperatriz, a categoria do Pitch do Lolo. Eu até brinquei, não sei se a galera da Imperatriz vai gostar. Será que já tem um cheirinho de bi aí? Eu não sei se tem esse cheirinho. Eu acho que tem aqui a Imperatriz. Está é muito na briga, mesmo desfilando domingo, a gente sabe como é que não é tão fácil, mas ela pode sair aclamada ali no domingo, como eu acho que ela saiu desse primeiro dia de menos filhos, ao lado do Salgueiro. Vocês vão ver isso na matéria do site Carnavalesco, mas foi uma opinião da equipe. Com a Grande Rio ali também brigando, com a Beija-Flor também, com o próprio Porto da Pedra. É legal frisar isso. E menos o Cotijuca dessa vez, que tem que ainda melhorar muito o seu canto, tem que trabalhar. E realmente o processo está só começando, gente. Mas nisso, para a Imperatriz, é muito bom, porque se o processo está começando, a escola que é atual campeã, que tem os quesitos fortes, que deram o título da escola, caminha sim para brigar e forte por esse bicampeonato, que será histórico. Escola que já foi tricampeã do Carnaval, mas era outra época, né, gente? O Carnaval subiu muito o patamar. A gente sabe que é muito difícil ser bicampeã, mas a Imperatriz está mostrando que está muito no páreo. Valeu, gente! Grande abraço. Fique ligado aí no carnavalesco.com.br, nas nossas redes sociais. Está entrando muito vídeo, está entrando opinião. Tem análise de bateria do nosso Fred Ferreira. Tem a cobertura toda dos mini-desfiles de sábado. Tem a cobertura de São Paulo. Mini-desfiles acontecem também nesse sábado lá na Fábrica do Samba. Tem muito comentário da nossa equipe. Se você gostou, compartilha também. ativa o sininho, curte. Se não gostou também de algum comentário, pode falar. A gente está aqui para debater mesmo. Mas como sambista, eu fico muito feliz nesse primeiro dia. Acho. Muita gente falou que a safra era ruim, que isso e aquilo. Se a gente já teve três ou quatro sambas que passaram muito bem, nesse primeiro dia, acho que a gente tem mais uns três. Eu acho que a gente vai ter de cinco a seis sambas muito bons no Carnaval 2024. Lembrando uma coisa que eu até falei e queria explicar mais, mas acho que merece um outro vídeo. Grandes casais de mestre-sale e porta-bandeira. Se a gente fala que o nível de bateria está excelente, está na excelência, que tem chuva de dez, mas que são notas de dez merecidas, os casais também estão trabalhando demais, trabalhando muito bem. O sarrafo subiu. E o sarrafo subiu também na competição e nisso a gente vai ver como vai ser o segundo dia de mini-desfiles lá direto da cidade do Samba. Valeu, gente! Grande abraço! Tchau!